Estamos de volta com o segundo bloco do Guarulhos em destaque, conversando com o empresário Zé Pauleira, ele que é filiado ao PP, já foi filiado ao Partido Verde e hoje é empresário da área de comunicação. Agora Zé, hoje o prazo de campanha para muitos é pequeno, 45 dias. Você acha que esse prazo, ele é bom para todos os partidos ou ele é ruim para o eleitor pelo fato do tempo ser muito reduzido e os pré-candidatos, de uma maneira geral, não ter tempo suficiente de andar numa cidade como Guarulhos, com mais de um milhão de habitantes. É diferente de você fazer campanha numa cidade de 30 mil habitantes. Com certeza, presta atenção. Os 45 dias de campanha se resume a 30, não é 45 dias, porque a hora que a lei liberar o MPJ, vamos para as gráficas, as gráficas não vai dar conta de entregar esse material no dia que a lei determinou a campanha. Então os candidatos se preparam para 30 dias, porque vai ter atraso. O candidato que esperar a lei, na minha opinião, para buscar, no seu reduto, o voto suficiente para a CVG para a Câmara de Vereadores, ele perdeu. Ele tem que começar a andar, desde lá de trás, fazendo visita, preparando, dizendo olha, eu sou pré-candidato. Para quando chegar o material geral, isso aí vai entregar, está aqui mesmo, quando eu estiver aqui, ele tem que andar, montar um grupo, senão não chega. No caso da majoritária, eles têm mais condições, né? Mas os candidatos que preencheram essa chapa dos partidos, é 33 partidos, tem candidato que é o Zé da Vaca, o Zé do Boi, o Zé do Chifre, eles dependem, né? A Maria do Açougue, eles dependem do recurso do partido. E esses presidentes que nós temos na frente das regiões da Guarulhense, é uma benção do senhor. eles pensam neles, depois neles e depois neles. E os pré-candidatos vão ter dificuldade. E muitos já estão desistindo, entendeu? Porque prometeram a coisa mais linda do mundo e agora estão querendo dar um patinho feio, sem asa, nem para bater, né? Eu já estou andando na cidade, o que eu vejo dizer, até mesmo dos partidos por onde passaram, Zé, tem como eu te ajudar, eu não vou aguentar, não estão cumprindo comigo. Então, você pode ter certeza, de 1.700 candidatos, se eu não me engano, vai disputar as eleições dos 500. 1.200, larga, joga a toalha. Partidos que tinha quadro para montar duas cadeiras, vai cair para uma. Tem partido que não vai atingir coeficiente, pode registrar. Vai ter cara com 3.000 votos, 2.800 votos para entrar numa regenda, mas o partido que ele está não concluiu, né? Trabalho mal dos presidentes da regenda, no meu ver, né? Não se preparou. Zé, você falou algo. Eu conversei essa semana com o doutor Alexandre Ramos. Eu disse aqui, em Alto e Bom Som, que o grande problema dos partidos, não só em Guarulhos, mas eu vou comentar Guarulhos, é alguém como gestor. Todo partido deveria ter um gestor. Primeiro ponto. Segundo, um especialista, um advogado especialista na legislação eleitoral para reduzir o número de ações na justiça eleitoral. Porque se você tem um advogado especialista em direito eleitoral, você vai orientar os seus pré-candidatos a errar menos. Não é que os caras não vão errar, a errar menos. Tem gente com a quantidade de multas a serem pagas ao tribunal. Se não pagar, vai ficar inelegível. Sabe por que essas multas ocorreram? Porque não tinha uma boa assessoria. Partido inteligente tem um advogado especialista no seu quadro, senão a conta fica cara. Dito isso, eu te pergunto, hoje, você falou num número, e eu achei inteligente, de 1.200 e 1.500. Ou seja, o fator financeiro, ele vai predominar e vai ficar muito mais difícil. Essas construtoras que estão envolvidas no Mensalão, no Lava Jato, esquecem. Elas estão sem dinheiro até para pagar folha de pagamento. Então, hoje, o empresário que vai ajudar é outro perfil. É um empresário mais exigente. Ele não vai investir na campanha de A, B, C, D, só porque você torce pelo Santos. Entendo eu, Zé, que não vai ser desse jeito. O cara vai saber qual é o plano de governo que esse cara tem. Se o plano de governo dele é sério, não é chegar no computador e imprimir e colar plano de governo de um outro concorrente lá da Paraíba, com todo respeito. Tem que ser um plano de governo coerente com as nossas realidades. Não adianta você imprimir um plano de governo só e falar, olha, eu tenho um plano de governo. Mas esse plano, ele é praticado. É praticável em Guarulhos. Então, eu vejo que hoje, conversando com alguns empresários, não vai ser fácil os pré-candidatos à Prefeitura de Guarulhos conseguir apoio comercial. Vamos por parte, hein? Aí você me fez três perguntas. Isso. Eu vou responder pela primeira. Questão do partido e advogado. Primeiro, precisa mudar a mente dos presidentes aqui de Guarulhos. Porque eles não pensam partidariamente. Eles pensam neles. Me permite pegar a sua agenda? Sim. Tem muitos partidos que é isso aqui, é de baixo do braço. Eu não tenho uma sede própria, um local, para dar uma aula de política para os seus pré-candidatos. Daí, quando está faltando um mês, dois, para as eleições, eles contratam um advogado, um profissional. Esse advogado, ele é contratado só por dois meses, sendo que ele deveria ser contratado para o partido durante toda a época de eleição e fora da eleição. Para eles irem preparando o quadro político para que o candidato saia à rua, sabendo o que significa a lei orgânica do município, sabendo o que ele vai fazer, como se ele ganhar as eleições. Entendeu? Ou, enfim, os partidos não preparam os seus pré-candidatos. E a questão financeira, o que eles fizeram para montar a chapa? Prometeram muita coisa para todos os pré-candidatos. Os coitados, me perdoem usar o termo coitado, não quero ser melhor que ninguém. Eles acreditaram. Eles fizeram, olha, vou fazer minha campanha porque o presidente vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquilo. No final não vão dar. Vão parar. De repente, tem até condições de ser vereador. Mas foi sufocado pelo presidente porque ele pegou o recurso do prefeito que ele vai dobrar, certo? A majoritária ajuda, certo? E ele pegou escolheu o vereador amiguinho dele e deixou, coitado, na ponta da periferia que tem um trabalho social vindo. Maravilhoso. Mas vai minar ele para chegar 500 votos, 300 votos, para poder dar coeficiente para fazer o preferido dele. Certo? Então eu respondi do partido e o financeiro. A outra pergunta era como? Hoje, ainda em cima do financeiro, se o empresário, hoje, ele vai patrocinar essa campanha simplesmente com um plano de governo, se esse plano de governo não for coerente com as necessidades da cidade. O empresário, hoje, ele não mexe mais com política. É. Para caçar as bruxas e outros, ele tem até medo. Antigamente era vai que vem, hoje se for não volta. Mas, antigamente, o empresário bancava o prefeito e falava, mas eu tenho aqui, aqui. Hoje, não. O empresário vai para a cadeia também. Então, senhores empresários, para de investir nesses políticos errados. Dê uma doação correta, correta dentro da lei, para quem, de fato, de verdade, tem consciente de ser prefeito e ama a cidade e trabalha para o povo. Eu posso indicar o nome, meu amigo Jovino Cândido. Os demais eu não arriscaria, tudo bem? Mas eu vou dizer para você, hoje, o empresário não ajuda. Uma, porque as condições dele, não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento, tem empresa que está fechando. Está o caos no Brasil e na cidade de Guarulhos também. Está o caos, né? Eu não vejo hoje possibilidade de o empresário ajudar com o coração, por ser patriota, por querer ver uma cidade melhor, um país melhor. Porque o empresário, ele é capitalista. Ele só põe onde ele sabe que vem. É verdade. E agora, na política, não vai vir para o empresário. Então, também não vai ir para o político. É a minha opinião. Zé, obrigado. Eu que agradeço. Comecei, portanto, no dia de hoje com o empresário do setor de comunicação, que já foi candidato a vereador pelo Partido Verde, hoje está no PP, o Zé Pauleira. TV Destaque, 12 anos com você. Tchau. 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 Tchau.